E pode também aprender com a Cris Mota a fazer uma eco bag, né? Muito legal, com o retalhinho que você tem em casa. Gostei disso. Todos eles. Todos eles. Alguns viram flores, outros viram folhas. Gostei disso. E aí nós vamos fazer. Vamos começar hoje. Eu tô com uma pilha de retalho em casa, você me ensina porque eu quero aprender. Bom, podemos começar. Podemos? Sim. Então tá. A primeira coisa é usar o termocolante, que é esta base aqui, tá? Um lado ele tem cola e o outro lado ele serve pra segurar o calor do ferro, pra não grudar no ferro, tá? Então você vai pegar qualquer tecido, vai colocar, vai vir com o ferro na temperatura quente. Lembrando que você não pode deixar ele ultrapassar o tecido. Só mostra o tecido, porque você já riscou no tecido, né? Risquei, mas eu... Mostra pro Valmir aí. Eu tenho tecido sem riscar. Ah, tá. Não, eu queria mostrar o risco mesmo. Você faz assim, então. Você risca primeiro pra depois pôr o termocolante? Esse que era grande. Não, já está. Ó. Se você olhar... Ai, tá com brilho. Já tá com brilho. Você colocou em tudo? Depois que ele esfria... Já. Todos eles. Depois que ele esfria, você pode guardar assim, ele não cola. Ai, olha gente, aqui tá, ó. Não cola de jeito nenhum, mas se você prestar atenção no brilho, ó. Vê se dá pra ver. Ó. Aqui, Valmir? Ó. Ó. Dá pra pegar o brilho aí, ó. Dá, né? Ó, dá pra pegar o brilho assim. Dá, dá. Isso aqui é a cola? É o termocolante? Já tá pronto. Ele só vai ativar no momento que eu colocar o ferro quente, que é o calor. Tá. Aí ele vai grudar. Tá. Peguei um molde, porque eu queria uma flor maior. Risquei, risquei com a caneta do lado que cola. Aí você vem, recorta, né? Pra não aparecer o risco, Cris? Que você risca do lado da cola? Sim. A não ser que você tenha uma caneta, aquelas que você... A fantasminha, né? A fantasminha. Mas eu prefiro riscar no avesso, tá? Pra não correr o risco. Tá ok. Aí você vai cortar todo, né? Eu só vou mostrar um pouquinho aqui, tá? Então você vai fazer isso a volta toda, vira aqui e colar. O que que eu fiz? Eu adiantei, porque o nosso tempo não é muito grande, mas eu quero mostrar todo o processo. Ok. O mesmo eu fiz na folha. Ó, você tá vendo aqui? Ah, você até deixou o protetor ali ainda. Esse é o protetor. A folhinha ali tá solta, debaixo. Ah. É fácil tirar. Aí você tira. Já tá com a cola. Já está. Depois eu tenho um colante. Já está com a cola. Olha. Você viu o brilho? Já está com a cola. Colei as folhinhas diversas, diversos tamanhos. Pra você colar, é aquela técnica que você protege? Exatamente. E segura o ferro? Exatamente. Vamos pegar uma aqui. É que eu não estou com o ferro ligado, senão a gente colocaria. Só vou dar uma... Ah, entendi. Mas pode simular, né? É, simular. Tirei aqui, ó. Só você apertar. Eu quis o roxinho, porque o tecido tem dois lados. Coloco o lado aqui. Ferro na temperatura 3, ou algodão. E você vai colocar aqui, contar mais ou menos 20 segundos. Tá. Tá? Então, ela colou. Olha, aqui eu deixei pra vocês verem. Tá vendo? Eu não colei todo. Ah, entendi. Tá? Só pra ver. Então, aqui ainda vou colar. Mesmo depois de pintado, eu vou vir com ele, vou fixar. Tá. E ele tá colado. Mas o ferro tem que tá quente na temperatura alta. Temperatura 3, ou algodão. Tá. Que é a temperatura que nós precisamos... Quer colocar pra cá? Pra ele fixar. Não vai te atrapalhar. Não, vai te atrapalhar. Não, vai. Não, pronto. É um papelzinho que tá caindo. Aí, tá bom, tá aqui, tá fixado. Agora, o que nós vamos fazer? Dar formato pra flor. Porque, se você ver, a flor é uma flor lisa. Ela é toda lisa. Então, nós vamos colorir. Hum, pra dar o toque da pétala. Pra dar uma realidade maior de flor. Tá. Certo? Então, aqui, o que eu fiz? Vamos começar aqui nessa folhinha, que é a primeira coisa que a gente faz. O que está embaixo. Eu não deixei toda para pintar, porque senão, não teríamos tempo. Claro. Certo? Então, você já trouxe a adiantadinha. Já. Aqui, eu usei o verde musgo. Um pincel. Este daqui. É o 454, que é para tecido. É um pincel lixado. E você vem aqui, ó. Então, você vai simular os veios da... Sim. Gente, o tecido é lisinho. E ela que está dando o toque da pétala, da folha. Gente, de preferência, tecido de algodão, tá? Ah, tá. É porque também pode acontecer de derreter, né? Por ser sintético. Será que não? Não. Não derrete. Não? Não. Você pode trabalhar com pergal. O oxfóreo, eu sei que aguenta. Isso. Aqui eu fiz. Lavo. E aí, eu vou fazendo as cores mais claras, as cores mais escuras. Né? Aqui eu vou mudar a cor um pouquinho. De um lado é claro, do outro lado. E não é para você fazer nele todo. Tá? Só onde é luz, só onde é sombra. Tá? Depois que ele secar, a gente vem com um pouquinho de branco. Então, tem que deixar secar um pouquinho. Sim. Deixei essa pétala para fazermos. Essa pétala eu usei um rosa, vermelho caminho, um pouquinho de diluente, porque o tecido é seco. E você vai jogar aqui, ó. Para ele poder correr com mais facilidade. Só um diluente? Só um diluente. Mais nada. Uma isquinha de tinta, porque a peça é pequena. Dou uma limpadinha para não ter excesso. E aí você... O diluente que ajuda a dar essa nuance? O diluente, ele ajuda a dar uma leveza. Não fica aquela tinta chapada. E aí eu aguardo secar. Diga. Eu vou tirar esse ferrinho daqui, porque eu vou contar para vocês que o Valmir está morrendo de medo de eu queimar ele, ó. Ó, 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 ó. É ó, 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 ó. Daqui. Tó. Aqui, ó. Eu estava com medo. Você estava com medo. Gente, ele ficava desviando aqui. Cris, ele ficava assim, ó. Mas o ferro está desligado. Mas está desligado. Por isso que eu vou tirar de lá. Coitado do Valmir. E a Cris está com medo de pegadinha, mas hoje ela fez pegadinha com você, viu, Valmir? Vou pôr aqui, Cris. Então, aqui, com o pincel Pituá 462, que é o pincel de extensio, o pincel de batedor, eu vou fazer as nuances aqui em volta. Ah, do miolinho da flor. Isso. Então, o que eu fiz? Bati com ele, o verde oliva, e agora a gente só vem fazendo isso, ó. Ó, só isso. Ah, entendi. Você deu uns pontinhos de luz. Sim. Com o verde claro, não com o branco. Não, eu não gosto de usar branco demais. Ele, se você olhar uma pétala, uma flor, ela não é branca. Ela tem uma tonalidade mais clara. Aqui, nós estamos com ela pronta. Aqui, tô aguardando secar um pouquinho, e vou usar o branco. Agora, eu vou usar uma isquinha de branco. Ele é muito fácil. Aqui, como o fundo dela, se fosse vermelho, usaria o vinho. Mas como o fundo é preto, eu não quis fazer totalmente preto. Entendi. Porque eu achei que ia ficar muito carregado, muito pesado. Você pode variar nas tonalidades, tá? Todos eles, eu uso a régua de corte, tá? Você pode usar o estêncil também. O seu estêncil também dá pra você fazer isso. Tá, olha, borboletinha, usei. E assim por diante. Só esse que eu risquei a mão, porque eu queria uma flor grandona. Exagerada, né, eu? Aí, você vem aqui, é a mesma coisa. Ó. Olha, agora o Valmir tá pertinho da Cris. Vocês estão vendo mais de pertinho aí? Ele não tem medo agora. Agora ele não tem medo, o medo passou. Olha aí. O certo é fazer o miolo por último, tá? Mas eu deixei assim pra que as pessoas possam entender. Já é porque você fez no pequenininho? Fiz no pequeno. Você só mudou um pouquinho as cores? Exatamente. Tá. Então, o que que eu vou usar aqui? A cor berinjela. Hum. É uma cor que eu gosto. Ah, foi com berinjela que você fez. Foi com berinjela. Pra não usar o preto, que foi a sua ideia. Exatamente. Aí, no caso, você teve que passar o diluente também? Sim, pra ela ficar transparente. Tá. Senão ela ia ficar chapada, ela não ia ficar bonita. Aí ela não ia mostrar a florzinha da estampa do tecido, né? Não. Porque o legal é esse, né? É você ver que realmente é um tecido. Muito legal. Aí você vai limpando. Gente, essas eco bags, elas são muito boas. Agora, nesse período do verão, muita gente usa pra ir pra praia. É uma eco bag mais linda que a outra. Dá pra fazer muito, muita coisa. Sem contar que aquela ida rapidinha, ou à farmácia, ou no supermercado, você vai ser traz aquele pouquinho que você precisa, sem ter que ficar usando o sacolão. O que eu uso? Eu uso uma isquinha de um lado do pincel. Só isso. Tá? Pincel pra tecido. Esse aqui é o 454. E aí você vai fazer só aqui, ó. Só pra dar uma profundidade. Aqui, como essa tá por cima, essa tá por baixo, então jogamos a sombra aqui, ó. Bem de leve. Dilui bem, né, Cris? Dilui. Gente, eu sairia com uma eco bag dessa como bolsa. Não só com uma eco bag, uma sacola, não. De jeito nenhum. Lindíssima. Aí, como nós pintamos a folha agora, então eu vou dar um leve toquezinho no miolo aqui, pra não ficar por cima. Vou pegar um outro. Pega um pouquinho. Lata aqui. Você deposita só. Pronto. Aqui tá prontinho. Certo? Aí o que nós vamos fazer da luz? Porque a impressão que você tem que dar é que a flor tá assim. Ela tá bojuda, né? Exatamente. Gente, pra isso a gente precisa de uma luz num ponto único. Eu, como sou uma pessoa que não tem muita paciência de botar coisa, eu vou usando muito pincel. Uso vários, porque ele é grosso. Ele é um pincel de cerda. Então, é como o nosso cabelo. Ele enche de água. Ah, então você não põe água. Não. Depende. Se você for fazer um tipo de extensão, você consegue. Ó, peguei, tiro. E eu quero luz só num cantinho. Posso vir aqui. Ah, é isso que dá esse baulado também. A profundidade que você jogou embaixo com a luz na ponta. Com a luz que eu dei em cima. Muito legal. Aí você olha de longe, dá a impressão que ela está assim. E o mesmo eu vou fazer aqui nas pétalazinhas. Não precisa pôr muito. Se você olhar, se falar, mas não tem tinta. Tem sim, gente. Tá cheio. Sempre entra um pouquinho. Tem. Fica um pouquinho, quer dizer. Quanto menos tinta tiver, mais bonito fica a pintura. E aqui no final, como tá essa de amostra que tem aí, eu fiz, joguei umas, como é que se diz? Arabescos, não, né? É, mais ou menos, né? Aqui. Aqui que eu tava esquecendo. Usei esse pincelzinho aqui, que é o 325. Coloquei primeiro a cor laranja. Não tem como a gente falar assim, ah, vou usar bem pouco. Mas não dá. Esse é um laranja forte, né? Ele é. Um laranja. Depois joguei um marrom. Pra dar essa impressão. É assim que a gente... Poderia fazer tudo com o laranja e depois vir com os escuros pra... Sim, eu faço isso. Ah, é assim? Faço todos os laranjas. Aqui a gente só tá fazendo um pedaço. Onde eu coloco os escuros, onde é mais... Ah, onde ela está por baixo, onde ele dobra. E aí você vem aqui, ó. Vai limpando. Ó. E aqui já tem o amarelinho. Ó. Você vem. Aí você fala, eu quero clarear. Se quer clarear, vem com um pouquinho de amarelo. Tá aqui, ó. Que tá mais fácil pra gente fazer. Já coloquei laranja. Tá vendo? Tá embaixo da folha. Tem marrom. Tá embaixo. Tem marrom. Ah, tá difícil de correr? Vem aqui no diluente, ó. Diluente ajuda, hein? Bastante. Ó. Você risca primeiro ou você... Porque você já tá há muitos anos na pintura. Ou você já vai com o pincel direto, Cris? Aqui? Esse eu usei a canetinha fantasma e risquei pra ver como eu ia dispor as flores, as folhas... E a borboleta. Por isso que eu não deixo de riscar. Porque se você colocar em algum outro lugar e você não conseguir depois, não vai ficar bom, aí o que você vai fazer? Não tem. Você não consegue tirar. Então é melhor você riscar. Se deu errado... E essa canetinha que apaga com o calor, ela é ótima, porque você errou. Você põe o ferro em cima até o secador. No quente, se você puser um pouquinho em cima, ela apaga. Ó, tá vendo? Aí você ilumina, ó. O amarelo ilumina, o marrom é sombra e a base é o laranja. É o laranja. Perfeito. Ele tem uma impressão, eu falo de cobre. Tem botões que a gente faz com essas três cores. Tá aqui. Inclusive, nós vamos disponibilizar os contatos da Cris Mota pra você conhecer essas maravilhas dessas pinturas. Tem um boneco de neve ali na parede. Gente do céu, ele tá muito lindo. Não só o boneco de neve. Eu sou apaixonada por ele. Ai, mas ele é muito lindo. Não dou, não vendo. Não troca, não financia, nada. Esse daí, não. Com aqueles passarinhos azuis ali, descansando no cachecol dele. Ai, é lindo demais. E tem essa arandela dentro de um coração, que a gente, quando olha, fala, meu Deus, que coisa mais linda. E é isso, a arte é isso. É você encantar as pessoas pra que elas contemplem o belo, o bonito. Aquilo que é a calma, que dá prazer à sua alma. Cris, e você é craque nisso? Lembra das uvinhas? Eu já mostrei. Eu falei que eu ia trazer a próxima vez que ela viesse, eu esqueci. Então, tá aí os contatos da Cris Mota. Essa caixa aqui, com a carinha do boneco de neve, essa caixa azul. Gente, você vai colocar um panetone daqueles bem grandões e vai levar de presente pra quem você ama. Olha isso. É, e depois ele vira uma embalagem. Vira um armazenamento, alguma coisa. Uma embalagem pra alguma coisa. Pode guardar os biscoitos, né? Ginger aí dentro. Se sobrar, se sobrar. Cris, obrigada por estar comigo. Obrigada, eu. É muito bom estar aqui. É um prazer. Deus te abençoe sempre. Amém. Viu? Deus te abençoe sempre. Gente, que delícia. É muito bom estar aqui.